Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso! Deixa eu partilhar minha tela com vocês aqui que eu vou estar mostrando hoje para vocês preço de iPhones aqui em Portugal. Muita gente tem curiosidade. Iago, quanto que é o preço do iPhone aí? Cara, eu não gosto de fazer muito esse tipo de vídeo porque parece que a gente tá falando que aqui fora é tudo mil maravilhas, que é tudo muito barato. Na verdade, não é, tá pessoal? Assim, em comparação ao Brasil, é barato, sim senhora, tá? Mas para a realidade de Portugal, vamos dar um exemplo. A pessoa comprar um iPhone assim à vista, com um salário mínimo, é complicado. Ela vai comprar um iPhone e não vai conseguir manter a vida dela, não vai conseguir comer, não vai conseguir mais pagar sua renda, fazer suas obrigações. Então, assim, eu vou estar mostrando para vocês aqui, só para passar para o pessoal mostrar como é fácil, vocês também, vocês mesmo, se quiserem ver preços das coisas aqui em Portugal, vocês conseguem. Vou estar mostrando duas lojas para vocês, que é a Vortem, que é essa daqui, e vou estar mostrando na Finac, tá? Para vocês perceberem o preço. Eu vou falar exatamente do iPhone, mas se vocês quiserem ver outras coisas, tá? Cara, só clicar aí no link, que eu vou estar deixando aqui embaixo, o link da Vortem, da Finac, e vocês entram dentro do site, vasculham tudo lá, tá? Eu não sei se essas lojas tem no Brasil, mas eu acho que não, acho que é só aqui em Portugal mesmo, né? Mas, pessoal, vamos lá, o que interessa? Antes de eu passar o conteúdo, mostrar isso tudo para vocês, eu quero falar duas coisinhas. Primeiro, que não quero induzir a ninguém a vir para Portugal pegar suas coisinhas e amanhã tá aqui, tá? Faça as coisas planejadas, agora tá vindo um novo visto de procura de trabalho aí e tal, cara, entra pela porta da frente, que vai ser muito bom para você. Não venha com esquema, não chega aqui e faça esquema, porque pode dar muito ruim, fechou? Pronto, vamos lá, o que interessa? Ah, a outra coisa, deixa seu like aí, cara, deixa seu like aí para ajudar o canal a crescer, a gente tá botando conteúdo aqui todo santo dia e vou ver um dia bacana para voltar com as lives, cara, vou voltar a fazer lives aqui no YouTube, trocar uma ideia com o pessoal, chamar as pessoas para próximo a mim, igual era antigamente, ok? Pronto, muita gente pediu, e ah, volta naquela pegada de antigamente, então vou voltar. Mas eu queria o seu apoio, deixa seu like, deixa seu gostei, aqui embaixo tem alguns links, dá uma olhada nesses links que tá aqui embaixo, se você quiser se tornar membro do canal, vou ficar muito grato, ok? E eu tô preparando alguns benefícios, assim, privados para quem quiser estar mais próximo ao negritinho, ok? Vamos lá, o que interessa? Esse aqui é o site da Vortem, simplesmente eu vou entrar aqui e vou escrever iPhone. Vai aparecer tudo aqui para mim. Sim, senhora. Vamos ver. Cara, tem muita gente que fala, poxa, Iago, o preço do iPhone no Brasil é muito caro, é quase impossível uma pessoa normal comprar um iPhone no Brasil. Então, também eu queria saber como que as meninas lá da minha cidade, as meninas não trabalham e têm iPhone. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber como que as meninas da minha cidade, e tem algumas aqui em Portugal também, amigas, colegas, conhecidas, que não trabalham ou ganham um salário mínimo e compram iPhone. No Brasil é mais complicado ainda, né? Que um iPhone é o preço de um carro, né? Aqui em Portugal a pessoa faz um esquema aqui, um esquema ali e consegue ainda. Mas, cara, me diz aí nos comentários para eu saber como que a pessoa no Brasil não trabalha, tá? E tem um iPhone 13 Pro Max de 256 GB. Deixa aqui embaixo para eu saber. Pessoal, essa daqui é a página dos iPhones. Olha só, eu queria saber a sua visão, se está caro mesmo ou está barato, né? Porque assim, eu não sei quanto que está o preço do iPhone no Brasil. Eu posso até abrir uma outra página aqui daqui a pouco para ver se a gente consegue ver o preço do iPhone no Brasil, fazer a comparação, né? Mas olha só, o iPhone 11 de 128 GB, branco, ele está saindo R$ 559,99, tá? O de 64 GB, ele está saindo R$ 549,99, pronto. Então, dá para vocês perceberem que esse valor aqui é menos que um salário, é menos que um salário mínimo, ok? Pronto. Vamos ver aqui o mais avançado. Aqui eu tenho 12, o iPhone 12, preto, de 128 GB, ele está saindo R$ 769,99. Esse daqui é um bocadinho a mais. Se você fizer um mês de trabalho e mais um bocadinho de hora extra, né? Você consegue comprar o iPhone 12. Agora vamos ver o 13, 13 Pro Max. Está aqui de 128 GB, 13 Pro Max, de 128 GB. A diferença desse aqui para esse aqui é um bocadinho do tamanho da tela, só isso, tá? O mais barato está R$ 1.099,00 e o outro bocadinho mais caro está R$ 1.199,00, ok? Então, esse valor aqui, cara, não dá nem dois salários mínimos, ok? Não dá nem dois salários mínimos. Então, para vocês terem uma noção, que o preço do iPhone aqui não é tão alto assim. Aí tem vídeos aí na internet que falam o seguinte, poxa, será que qualquer pessoa consegue comprar um iPhone em Portugal? Se ela trabalhar, sim, né? E não estou falando de comprar à vista. Cara, tem como você parcelar também. Antigamente, eu não sabia dessas coisas que tem, né? Mas depois eu fui a fundo, fui buscar informações e tem como você parcelar, tá? A partir do momento que você estiver contribuindo com o país, tiver seus documentos e tal, tem como você parcelar. No começo, não tem como. Ah, estou três dias em Portugal, quero comprar um iPhone parcelado. Não tem como, né? Ah, estou um mês em Portugal, quero comprar um iPhone parcelado. Não tem como, tá? E aqui vocês conseguem, olha. Olha só, sem juros, ok? 24 vezes sem juros. E uma outra coisa que aqui em Portugal tem, eu não sei se no Brasil tem isso, que é a coisa da retoma. Vamos dar um exemplo que eu tenho esse iPhone aqui, tá? E eu quero trocar por um outro iPhone. Então, eu dou esse aqui, eles fazem uma avaliação toda no telemóvel, ver como que está e tal, tudo certinho. Se tiver tudo ok, eles me dão um valor, vamos dar um exemplo que eles me dão 400 euros nesse telefone aqui, né? E eu abato num outro telemóvel novo que eu queira pegar. Então, se eu quiser pegar esse aqui de 559, abaixo os 400 euros aqui e eu pago o outro restante, tá? Aqui está bem especificado aqui, olha, que é uma coisa que você pode fazer também. Entendeu? Pronto. Uma outra coisa também, como você pode conseguir aparelhos mais baratos, tá? Você pode conseguir aparelhos mais baratos. Tem lojas que vendem aparelhos usados. Então, você não precisa comprar um iPhone novo, zerado, igual está aqui, né? Se você quiser comprar um pouco, assim, não tiver dinheiro ou não conseguir parcelar para comprar um top novo, você pode comprar um usado, tá? E nas próprias lojas, Vorten, Sinac e essas outras grandes aí, vendem aparelhos usados, ok? Eu não vou ir mais a fundo aqui nesses outros aparelhos aqui, porque muda um bocadinho a cor e muda só um bocadinho dos gigabytes, sabe? Ah, vamos ver só um aqui, que é o 13, o top de linha de 256. Isso aí é 1.249 euros, tá? Cara, vamos tentar dar uma olhada no Brasil, quanto que está... Deixa eu ver isso aqui, eu vou me comprometer, hein? iPhone Brasil, preço. Vamos ver aqui. Vamos ver na... Vamos ver nas lojas americanas. Olha só, o mesmo iPhone aqui, o mesmo iPhone aqui, aqui está... Espera aí, vamos ver aqui... Olha só, pessoal, o mesmo iPhone, que aqui está 500... 559,99... O mesmo, o mesmo não, isso aqui, é esse aqui. No Brasil está 3.859,10, isso aqui nas lojas americanas. E aqui em Portugal está 5.859,99, ou seja, em Portugal ele está mais baixo do que um salário mínimo, tá? E no Brasil... E no Brasil... E no Brasil ele está quase 2... Não. Está 2 salários mínimos e mais um bocado, tá? Então, vamos fazer a conversão aqui rapidamente do... Do... Espera aí. Vamos fazer a conversão aqui rapidamente do euro para real. 559,99 vezes... Se fosse converter o preço de 500 e tal aqui, de 559,99, ia ficar muito mais barato. Deixa eu ver exatamente quanto mais barato ia ficar. Menos 3.859,10. Ficava 1.000,59... 1.000,59,15. Mais barato, tá? Comprando aqui em Portugal. Então, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. E, cara, o imposto no Brasil é muito alto, né? Aqui em Portugal também tem, mas é muito alto. Eu não vou nem abrir a Finac, não, que os preços são meio que parecidos. Eu fiz essa pequena comparação aqui para mostrar para vocês sobre... Isso aqui é o iPhone simples, tá? 11 de 128. Vamos ver o mais top também com o que está lá no Brasil. Que é o 13 Pro Max 128 G. Vamos ver isso aqui. 13 Pro Max 128. Sumiu o trem. 13 Pro Max 128. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que está lá no Brasil. Caraca, é caro. Vamos ver o quanto que está aqui em Portugal. 13 Pro Max 128. Aqui, ó. 13 Pro Max 128. Aqui está 1.199. Vamos fazer o cálculo aqui. 1.199. Aqui daria 5.995. Menos. Agora vamos ver no Brasil. Espera aí. 8.296.80. Caraca, meu irmão. Olha a diferença. 2.301. 1.199. De diferença. Então, pessoal. Para vocês verem. Cara, comprar iPhone aqui em Portugal é mais barato do que comprar no Brasil. Tá? Não estou falando que é fácil, que é muito fácil. Não estou falando que é isso. Estou fazendo só uma pequena comparação. Tá? A minha intenção é só mostrar o preço do iPhone para vocês aqui em Portugal. E acabou que eu fui fazendo uma comparação com o Brasil. Sabe? Cara, é muito louco isso. Muito, muito louco. Cara, é muito louco. Pessoal, mas é isso. Tá? Então, você que está se planejando, está para sair do Brasil e pretende comprar um iPhone, não compre no Brasil para já, que você vai gastar muito dinheiro. Tá? Junta sua graninha, espera um bocadinho, cheque em Portugal, arruma o seu trabalhozinho. Depois, junta um bocadinho de um mês, um bocadinho do outro. Depois você compra seu iPhone. Ok? Porque no Brasil, literalmente, está caro. Tem algumas pessoas que entram em contato comigo e falam assim, poxa, Iago, tem como mandar um iPhone daí de Portugal para cá para mim? Cara, às vezes, assim, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Não tenho tempo para fazer isso. Mas, às vezes, é possível sim, sabe? Comprar um aparelho aqui, quando eu tiver alguém indo, leva para você e já está. Ou pode mandar até pelo correio mesmo, mas deve acontecer. Pode acontecer aquela coisa da taxação na alfândega e tal. Mas, pronto, se a pessoa estiver disposta a pagar se acontecer alguma coisa, está tudo bem. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado desse vídeo aqui. Mais um vídeo aqui no canal. Peço que você deixe seu like, compartilhe se você gostar do conteúdo, porque você vai estar me ajudando. Meu crescimento e eu vou estar muito mais animado para vir aqui trocar uma ideia com vocês. Vou voltar a me dedicar ao canal, vou ficar por dentro das notícias, quando saem coisas novas. Vou estar me dedicando cada vez mais para trazer conteúdo para vocês. O YouTube me prejudicou demais. Fiquei três meses praticamente prejudicados com o YouTube. E agora o canal está começando a voltar, tá? Então, eu não vou abrir mão de falar sobre Portugal. Vou estar entrando de cabeça nesse assunto Portugal. Lembrando que não quero induzir ninguém a fazer nada. Simplesmente, dentro desse canal, mostra a minha realidade, a minha vida aqui em Portugal e coisas que estão na internet. Estou mostrando para vocês, ok? Tamo junto. É só o começo. E até o próximo vídeo. Grande abraço. E até o próximo vídeo.